A Polícia Militar de Passos realizou uma grande operação na zona rural do município. Após receber denúncia anônima, três pessoas foram presas. A polícia foi surpreendida com a apreensão de ampolas de fentanil, uma substância altamente perigosa. Confira na reportagem do jornalista Marcelo Augusto. A Polícia Militar fez uma das maiores apreensões de droga aqui na cidade de Passos de todos os tempos. Inclusive, pela primeira vez, foi apreendida a droga fentanil, uma droga que está fazendo uma destruição nos Estados Unidos, já chegou no Brasil, mas aqui na região é a primeira vez que ela é encontrada. Estima-se que cerca de 100 quilos de pasta base para cocaína foi encontrada aqui na cidade de Passos. Três pessoas foram presas, elas ainda não foram devidamente identificadas, estão dificultando o serviço, vai ser feita a identificação corretamente pela Polícia Civil. Eles estavam em uma propriedade rural alugada cerca de dois meses na região do Bananal, aqui na cidade de Passos. A polícia conseguiu chegar até essa droga após receber uma denúncia anônima. Segundo o 12º Batalhão da Polícia Militar, esta apreensão pode ser a maior já registrada no município de Passos e na região, com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína. O valor estimado dessa droga apreendida pode chegar a 10 milhões de reais, considerando que o preço médio de um quilo de pasta base de cocaína no mercado é de aproximadamente 120 mil reais, conforme estimativas do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Legenda Adriana Zanotto